Olá, estamos aqui em mais um Anete Responde, e a pergunta de hoje é da Paola. Como sair de uma crise de desânimo? Bom, eu normalmente, quando alguém faz uma pergunta, eu pego, vamos pegar pela palavra. Primeiro, crise. Crise significa uma agudização de uma situação. Então, você, o desânimo estava surgindo, aí crise, houve um momento, uma situação aguda. E desânimo, falta de ânimo. Ânimo é entusiasmo. Ânimo é uma animação, vontade de fazer as coisas, vontade de realizar energia. Então, traduzindo, desânimo, porque eu estou tentando pegar todas as vertentes, né? Então, eu não tenho estímulo para fazer as coisas, eu não tenho vontade de fazer as coisas, eu não tenho energia para fazer as coisas. Bom, então, definimos a crise de desânimo. Então, desânimo em geral, e uma crise é uma coisa muito intensa que inviabilizou você sair de uma situação. Então, digamos que você está nessa situação, precisa sair e não consegue, porque não tem energia, não tem vontade, não tem nada. Bom, existem duas formas. Uma é analisando a causa da crise. Por que você está assim? Qual é a causa dessa situação? É uma coisa que você está vivendo, um do seu relacionamento, uma alteração de situação. Normalmente, uma crise, ela é disparada por uma alteração do estado normal. Então, as coisas estavam de um jeito, estavam indo, aí de repente algo aconteceu e veio essa crise. Ou uma sequência de situações negativas e deu esse resultado. É uma forma, tá? Você estava no estado de desânimo e de repente se agudizou e você não consegue mais sair. É uma outra forma de ver. Mas vamos pegar aquela primeira situação. Qual a causa do desânimo? Nós vivemos, vamos lá, esses dois anos aqui, uma situação em que muitas pessoas desenvolveram crise de ansiedade. Eu estava vendo as estatísticas aqui e eram tão terríveis, muito terríveis, com relação à crise de ansiedade, com relação à agudização dos estados mentais, o suicídio. Muitas situações, desequilíbrio emocional, mental, violência, inclusive, pessoas que nunca vivenciaram isso, tiveram. E a causa, todos colocaram, foi a pandemia. A pandemia causou isso. Não. Como assim não? É uma coisa terrível? Sim, é uma coisa terrível. Então, se você perdeu um parente, se você está vivendo diretamente, sim, você está de luto, você está tendo uma resposta real à sua ação. Mas, se não é o seu caso, eu fiquei presa em casa, não fui trabalhando por isso. Sim, você não teve um impacto direto da doença, mas está vivendo a situação. E que situação é essa? Você está presa em casa, eu estou presa em casa, não posso sair, não posso fazer isso e aquilo. E isso gerou um desânimo. Bom, isso é porque você está vendo a coisa de uma determinada maneira. Mas também está alimentando o automatismo cerebral que espera que você fique apavorada, que espera que você fique sofrendo, que espera que você entre em ansiedade. Como assim? Existem palavras que, no momento em que nós identificamos o seu sentido, o seu significado, sabemos o que ela significa, toda vez que nós utilizamos essas palavras, por automatismo cerebral, nós geramos a química correspondente. Tanto que certas palavras têm uma entonação natural. Então, quando você está falando de coisas ruins e negativas, preste atenção em como a palavra se constrói. depressão, infelicidade, angústia, sofrimento. Você notou que qualquer pessoa que usa essa palavra o faz na descendente? Então, tem uma forma de expressar. Por exemplo, você nunca vai ouvir alguém falar assim, gente, estou com uma depressão, uma angústia, sofrendo terrivelmente. Peraí, não, não combina, tem uma coisa errada. A sua expressão não está combinando com as palavras. Por que não? Porque quando você fala assim, alegria, felicidade, estou tendo uma experiência... Você notou que as palavras positivas, elas são ascendentes? Por quê? Elas foram construídas assim porque elas combinavam com determinadas substâncias. Substâncias estimulantes e substâncias que deprimem. Então, se deprime, há uma queda de ação. Se estimula, há um aumento da ação. E assim, as palavras, os vocábulos, eles se adaptam à expressão de um sentimento, de um gestar. De tal maneira que, quando nós repetimos em sequência determinadas palavras, nós começamos a produzir uma quantidade acima do que seria interessante dessa determinada substância. O que faz com que, mesmo que nós não estejamos sentindo aquilo, nós passamos a organicamente sentir. Mesmo que a mente não esteja ligada nisso. Qual o nome disso? Automatismo cerebral. Então, por exemplo, de onde surge a gente falar sobre palavras de poder? A tal palavra de poder da psicologia, ou âncoras, etc. São o estudo dos automatismos cerebrais. Então, existem estruturas verbais que passaram a representar um estado mental. De tal maneira se associaram que, toda vez que você levanta essas palavras, você produz o estado mental. Então, muitas pessoas, sem saber, reforçam estados negativos ao usarem certas palavras. E outros saem com mais facilidade da situação ruim porque mudam o vocabulário. Então, você está dizendo e você está consumindo. Você assiste televisão, programa, morte, número de mortes, a fala e o tempo e assiste direto. Eu notei essa tendência da mídia a explorar o sofrimento e eu simplesmente não assisti. Então, eu aproveitei para assistir documentários, fazer estudos mais profundos. Conversei com muita gente. Nós fizemos encontros interessantes, estudos. Nossa, foi tão produtivo. E foi também o meu primeiro livro. Saiu assim, em mais de um, outras colocações, vários projetos. Eu tive que aprender muita coisa. Eu estou aqui com vocês, não é? Isso é fruto da questão da pandemia. Eu tive que aprender a lidar com a tecnologia. Sempre fui um pouco avessa. Porque eu tinha que parar um hábito muito grande, mudar. Vocês estão notando que eu estou melhorando. Estou lidando com mais facilidade. Eu tinha muita dificuldade de falar para a câmera. Eu estou acostumada com a plateia, a ter uma resposta direta. E essa adaptação foi um pouco complicada. Então, eu tive que me esforçar. Tudo isso preencheu de tal maneira que novos horizontes se abriram, mudanças. Ou seja, foi muito positivo. Mas, eu confesso que se eu estivesse me alimentando sistematicamente de palavras de sofrimento, de angústia repetidas de manhã, de tarde, de noite o tempo todo, possivelmente eu entraria em dizer. Então, uma forma de você sair. Elimine o que está te causando isso. Então, digamos que seja a pandemia, você consumir as tragédias. O tempo todo, essa tragédia, essa tragédia, você vivencia isso e começa a criar a química cerebral correspondente. E nem você foi atingida diretamente. Entenderam a diferença? Olha só. Não estou diminuindo o sofrimento. Não foi o seu sofrimento. Porque o luto é um sofrimento legítimo. Mas, explorar o luto de outra pessoa, indiretamente, qual o motivo? Qual a vantagem? O que você tem a ganhar? Absolutamente nada. Agora, se você mantém o ânimo, o pensamento positivo, você pode auxiliar essas pessoas. E foi a situação que nós vivenciamos. Várias pessoas perderam a inscrição. As pessoas que nós conhecemos. E nós conseguimos alterar isso. Como? A gente tinha um clima bom. E isso você pode passar. Se você mantém o seu. Então, por que você tem que entrar no negativo de outras pessoas? Mude as suas palavras. Ou mude o que você assiste. Então, o que você lê. Então, existem determinadas literaturas que são extremamente depressivos. Se você não está bem, quando você consome esse tipo de material, você piora muito. Então, você identificou que não está bem. O que você vai fazer? Você vai procurar coisas que melhorem você. Então, uma brincadeira que eu fazia com os meninos. No carro, eu estava agitado. Calor, etc. Vamos lá, gente. Vamos fazer uma brincadeira. Me diga. Uma virtude com A. Começava com A. E ia até... Ah, Vinícius ganhou. E agora com B. O C. Nunca chegava... O que acontece? Olha só. Virtude com A. Amor. Abnegação. Alegria. São palavras... Aí você começa um monte de palavras. Você começa a pensar. Que palavra com virtude com A? Pensa você agora. Uma virtude com A. Pensa outra, outra, outra. Até você não conseguir mais. Não consegue mais. Agora vamos com B. Bondade. Benevolência. C. Olha só. Quando você estiver no E, você já vai se sentir muito melhor. É o que é? Os espíritos? É o... Não. Automatismo cerebral. Você pode ser perfeitamente ateu, materialista de carteirinha. E você vai se beneficiar desse experimento, dessa brincadeira boba, que faz com que o seu cérebro altere a sua química. Por quê? Porque nós automatizamos a relação entre certas palavras e certas emoções. De tal maneira que toda vez que a gente repete a palavra, evoca emoção. Simples assim. Então, vamos procurar palavras que evoquem emoções positivas, bem-estar, etc. Essa é uma forma. Quando a causa do seu desânimo é externa. Então, você vai trabalhar essas causas, eliminando essas vertentes. Mas, se o seu desânimo vem de uma situação orgânica, então você precisa trabalhar. Então, você está bem de saúde? Eu fiz numa live recentemente, eu falei de várias vertentes que afetam a sua saúde. Nutrição, hidratação, verminoses. Uma série de situações que comprometem os nutrientes necessários para se sentir bem. Nós, às vezes, nos alimentamos muito mal. Eu vou até dar um exemplo muito interessante. Uma vez, falando a respeito dos nutrientes, de algumas coisas novas. É que saiu uma série de artigos chamados Novo Cérebro. Em onde eles analisavam a interação entre o intestino e o cérebro. Por exemplo, bactérias intestinais, internadas estruturas que produziam substâncias que afetavam o nosso comportamento, o nosso estado mental. Então, eu fiz uma série de conferências sobre o assunto e estava falando sobre isso. E uma pergunta. Nossa... Mas eu me cuido. Eu não me alimento bem, eu tenho uma vida muito corrida, eu não tenho tempo, isso e aquilo. Mas eu tomo cuidado, eu tomo vitaminas. Eu tenho uma série de suplementos, eu tomo esses suplementos todos. Então, eu tenho todos os nutrientes. Então, eu não me enquadro nisso que você está descrevendo. Só que tem um detalhe. Num estudo realizado, olha o que as pessoas em comum fazem. Eu estudei isso mais um pouco porque eu passei a ter um problema com a absorção de nutrientes. Então, eu me preocupei mais. E eu descobri várias coisas sobre nutrientes, tá? Então, digamos que você é um desses jovens executivos que não tem tempo para almoçar, tomar café ou fazer uma alimentação balanceada, etc. E que tem seus suplementos para tomar. Olha como ele toma o suplemento. Ele prepara um caputino, pega lá os comprimidos todos, separa e engole com o seu caputino e vai. Só que tem um detalhe. Existem vitaminas que têm bases ácidas, algumas que são alcalinas, algumas que são em níveis diferentes de pH. E acontece o seguinte. Caputino, uma das coisas que tem nele é leite. O leite costuma alterar o pH no estômago. Lembra? A gente usa leite para diminuir a acidez. Determinadas substâncias essenciais, algumas vitaminas, só são absorvidas em meio ácido. Então, se você tomou esse comprimido com leite, simplesmente você jogou tudo fora. Não absorveu. Da mesma maneira, outras vitaminas preferem um meio. Entendeu como funciona? Então, o que ele fez? Ele pegou um monte de coisa, engoliu e não absorveu. Ele tomou as pílulas, mas a substância não chegou onde deveria chegar. Então, possivelmente, ele sofre de desnutrição. Ah, mas eu até sou com sobrepeso. Ter sobrepeso não é sinônimo de estar bem nutrido. Você pode estar muito gordo, obeso e estar com anemia. Ou estar desnutrido. Ou você pode ter uma pessoa bem magra e estar perfeitamente bem em termos de nutrientes. Então, você tem uma limitação muito pobre em vitaminas. Você pode comer muito carboidrato. Você engorda, mas não significa que esteja bem alimentada. Vão te faltar nutrientes para atividades cerebrais, para atividades de vários tipos. Então, não é a obesidade que está deixando você lento. Possivelmente, pode ser desnutrição. E olha, a quantidade de pessoas obesas e desnutridas é muito maior do que você imagina. Nós tínhamos uma atividade social com crianças e nós percebemos alguns casos terríveis. A gente levou para o exame, então tinha uma menina bem gordinha. E a gente, quando dava almoço, um dia ela passou mal. Ela era bem obesa. A alimentação dela, basicamente, fora aquela única refeição que ela fazia na instituição, era miojo e salsicha. Somente. Nenhum vegetal, nenhuma fruta, absolutamente nada. A não ser isso, que era a comida mais barata. Então, ela comia quanto quisesse de macarrão. E olha o que isso pode levar à obesidade, por quê? Porque mesmo comendo muito, você tem fome, você enche o estômago, não cabe mais. Mas você sente falta, você sente fome, porque está te faltando nutrientes. Então, às vezes, a desnutrição gera sobrepeso. Mas, você imagina, olha a complicação. Muitas variadas. Então, nutrição é importante, hidratação, as coisas como você faz em termos de sono, etc., afetam esse bem-estar. Então, houve uma alteração significativa da sua rotina e você perdeu o controle. Isso pode gerar desânimo. Então, o desânimo tanto pode vir de uma causa orgânica, como de uma causa psicológica. E eu te dei duas vertentes para analisar. Bia, espero ter sido útil. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar a sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.